Meu pai, meu pai, ele protege os mares, os animais e todas as coisas que tem lá. Meu pai tem um carrão blindado e não deixa a bode entrar no Brasil. O meu pai, ele voa mais rápido que o som. Meu pai vai lá longe para atender todo mundo que precisa. Meu pai vai lá na floresta apagar o fogo e proteger os bichinhos. Meu pai leva remédio, máquinas e comida e mais um monte de coisas por todo o país. O meu pai tem um capacete azul que ele coloca na cabeça para proteger as outras pessoas dos países. Meu pai leva água para os lugares do país que mais precisa. Meu pai voa por todo o país levando médicos e órgãos para salvar vidas. Pai, a gente sabe o que pode contar com você. A gente sabe o que pode contar com você. A gente sabe o que pode contar com você. Obrigado.